Olá pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui rapidinho hoje para mostrar para vocês os trabalhos que eu finalizei ontem e aqui um tapete que eu fiz também, que eu estou fazendo joguinhos de banheiro de duas peças para vender e aí eu fiz um tapete aqui e aí eu não sei se é impressão minha, depois aí vocês olhem o tapete e deixem aí a opinião de vocês, eu não sei se combinou muito o tapete com os squares que eu escolhi a cor. Logo quando eu estava fazendo parecia que ia ficar legal, só que como o tapete ficou bem grande, parece que os squares ficaram muito pequenos ali no centro do tapete e a cor não combinou muito com o resto do tapete, como era um rosa bebê eu achei que ia combinar ali com essas cores, mas eu não sei se é impressão minha ou o que foi, aí vocês me digam aí, eu vou mostrar para vocês. Antes já quero pedir para ti que não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder os vídeos, dá uma olhada nos vídeos que já tem aqui no canal, aqui tem passo a passo, vlogs como esses trabalhos que eu vou finalizando, eu vou mostrando para vocês e também sugestão de venda, peso, medidas, tudo certinho e os passo a passo que eu uso para fazer os meus trabalhos. Então acompanha aí o canal para não perder. Esse porta papel aqui pessoal, eu já mostro mais detalhes para vocês, tá? E aí eu vou começar mostrando o dito cujo do tapete, eu comecei fazendo um modelo ontem, só que era o mesmo modelo que eu trouxe o vlog aqui para vocês ontem, né? O da Paula Soares, aí para não ficar o mesmo modelo eu resolvi fazer outro, aí comecei a fazer um, não foi o mesmo square original que eu usei, porque eu ia fazer o, como eu tinha aqui bastante verde água, eu ia fazer aquele decore quadrado, decore que eu fiz o passo a passo aqui com vocês e fez bastante sucesso. Esse aí eu ia começar fazendo ele, só que como eu tinha o cinza, não tinha o cru, eu achei que não ia ficar legal e aí o square não era o mesmo e aí eu já tinha unido os squares e aí não ia ficar legal. Então eu desmanchei e resolvi fazer esse, que também tem passo a passo aqui no canal, só que eu não, como eu estava com pressa, eu não quis fazer os pontos X, ponto cruzado que tem, que é o jogo de banheiro mega colorido e tem aquele detalhe aqui. Talvez se eu tivesse feito aquele detalhe e tivesse colocado no lugar do verde água o rosa, teria ficado muito bonito, só que daí a pessoa não quis colocar e acabou que o resultado final não ficou muito bacana do jeito que eu esperava, tá? Não é que não ficou bonito, não ficou do jeito que eu imaginava, sabe? Quando tu imagina uma coisa e acaba ficando outra. Então se eu tivesse colocado o rosa aqui, com aquele detalhe, ia ficar muito legal esse jogo. É um jogo, um tapete que ficou com 80 centímetros de comprimento por 54 de largura, o jogo que eu pretendia vender por 65 reais e não sei se vai dar, por conta que ficou bem grande. Então eu vou ter que vender por um pouquinho mais ou por esse preço, em preço promocional, não sei ainda o que eu vou fazer. Eu vou fazer a tampa do vaso e aí depois eu vou mostrar pra vocês aqui no vídeo o jogo, deixar a foto, tudo pra vocês verem como ficou no banheiro. Agora eu vou finalizar e seja o que Deus quiser e rezar pra que alguém olhe e goste, né, pessoal? Porque às vezes a gente... Quantas vezes aí vocês já fizeram um jogo de banheiro e acharam, não, não vai ficar legal essa cor? E aí quando vocês verem, é um estouro a cor, que nem o jogo de banheiro, decore que eu fiz o passo a passo com vocês. Eu fiz a flor rosa e o resto era cru com verde água. Aí eu pensei, verde água escuro ainda, nossa, o que que esse rosa escuro, esse verde vai combinar com essas cores? Mas fiz e foi um sucesso aquela cor. Então às vezes a gente acha que não vai ficar legal e faz e fica legal. Então eu vou mostrar aqui pra vocês. O modelo, pessoal, é um modelo bastante conhecido, mas eu mudei o bico de acabamento que nem o jogo mega colorido que tem aqui. Porém eu não fiz os pontos como eu falei pra vocês trabalhados. Então é esse modelo aqui, ó. E o square, eu usei o square porque eu ia fazer o jogo de banheiro Paulo Soares. Então eu já tinha feito os squares esse aqui. Então por isso que não ficou aquele outro maior. Então tu olha assim, ó, os squares estão menores que o tapete, tá? Parece que não tá ornando. Enfim. Fazia tempo que não acontecia isso do design mar depois de uma peça pronta. Ele é um pouquinho mais escuro, tá? Tá desfocando um pouco por conta da luz, ó. O rosa, aqui vai focar um pouquinho melhor. Aí eu usei esse rosa mesclado e o rosa verde gramado. Depois eu vim com cinza, verde e água claro e verde e água escuro. E aí aqueles que tem o detalhe aqui, se eu tivesse colocado esse rosa aqui no meio, tipo cinza, né? E aqueles detalhes transpassados que tem no jogo ali mega colorido ia ficar bem legal. E aí depois eu finalizei com verde e água escuro, ó. Fiz aqui cinza, verde e água claro e cinza de novo e finalizei com o mesmo bico de acabamento. Então ficou assim, ó. Essa cor. O que é que vocês acharam desta combinação? Ficou legal? Tá? O jogo de banheiro Paulo Soares eu ia fazer no cinza e só verde e água escuro, né? Com esse rosa também não sei se ia ficar legal, enfim. Às vezes a gente imagina que vai ficar bacana e o resultado final não fica tão bom assim. À medida, eu já falei pra vocês. Depois eu vou fazer a tampa do vaso. Vou ver direitinho o que eu gostei de cada cor e trazer pra vocês. E com sugestão de venda eu ainda vou estar vendo por quanto que eu estarei botando à venda esse jogo de banheiro. Porque ficou bem grande o tapete, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês agora rapidinho o porta-papel. Deixa eu largar aqui de novo pra mostrar pra vocês. O porta-papel, pessoal, é um porta-papel pra três rolos. Ó. São três espacinhos que é do jogo de banheiro aí, ó, com as rosas, que era simples. Lembra que eu trouxe essa semana pra vocês? Pra quem não viu, vai lá ver, tá bem legal. E aí lá eu falo pra vocês sugestão de venda do jogo de banheiro, falo direitinho como eu fiz, tudo certinho pra vocês, ó. Então, é assim, ó, bem grande. Eu coloquei aqui na parte de cima, ó, os dois botões e as folhas. Tem passo a passo aqui no canal da folha, do botão da folha e da flor. A flor, como eu falei pra vocês lá no vlog do jogo de banheiro, vocês não vão fazer a parte verde. Tá? Aí é só a flor e depois colar aqui com a técnica do fio de polipropiliano. O passo a passo do porta-papel eu vou deixar aqui na descrição pra vocês o passo a passo que eu usei pra fazer. Então, ficou bem legal, cabe bem os rolos de 60 metros aqui. O porta-papel eu vendo a 40 reais, tá? Esse jogo de banheiro em si é 40 reais a peça, tá? Esse aí que passou pra vocês a foto. Então, vai lá, dá uma olhada. Pra vocês verem. Então, aqui eu finalizei ontem o porta-papel e esse jogo de banheiro, se fosse o jogo de banheiro que eu tô... O jogo rapidinho, o Paulo Suárez, eu tinha terminado as duas peças, tá? Tinha começado o tapete ontem, finalizado e feito hoje a tampa do vaso. Então, eu resolvi mudar o modelo e acabou que eu não me agradei muito. E é um pouquinho mais demorado pra fazer por ser maior. Mas é bem bonito também esse modelo. Eu pequei na cor, talvez, ó. Ó, aqui as cores pra vocês, ele é assim, ó, pra vocês verem o degradê das cores. Eu pego quando eu mudo de cor na correntinha de trás. Então, acaba destacando mais ainda a mudança de cor, ó. E aí, fica esse detalhe aqui. Então, dá uma olhada lá no jogo de banheiro, se tu gostou do jogo de banheiro de core. Não, jogo de banheiro mega colorido aí, o da foto. Vai estar aqui na descrição pra vocês a playlist. E aí, ele é cheio de detalhes. Aqui eu faço ponto X, ponto cruzado. E aqui é um detalhe deles cruzados todos, assim, fica um detalhe muito lindo. Se eu tivesse feito aqui, eu tinha me dado melhor. Ficou lindo. Fica lindo. Bem, e aí eu fiz também uns squares aqui, que eu quero fazer mais no jogo de banheiro. Só que esse aqui eu vou fazer o Paulo Soares, porque ele fica lindo em qualquer cor. Eu quero fazer ele no cru com laranja, ou vou usar o cinza, o restinho do cinza que eu tenho ali, com o laranja no final. Dá pra fazer ele com três cores também. Não sei se eu vou fazer com três cores ou as duas cores finais ali. Vamos ver ainda. Então, vai ter mais vlogs aí pra você semana que vem. E o passo a passo da caixa acoplada do jogo de banheiro redondo aí que eu tô fazendo com vocês. Tá aqui também as cores pra mim fazer as flores dele. Porque eu tenho uma encomenda pro início de junho, que é do jogo de banheiro mega colorido. O original, as mesmas cores a cliente escolheu. E um tapete diferente vai ficar lindo. Então, me acompanha aí pra eu não perder nenhum vídeo aqui do canal. Me acompanha nas outras redes sociais também. Tá tudo aqui na descrição do vídeo. Todos os passo a passo que eu mencionei aqui pra vocês estão aqui também. E vai tá na tela final. Sempre que eu termino um trabalho, eu trago aqui pra vocês. Eu ia deixar pra trazer ele aqui depois de pronto. Mas aí, resolvi trazer aqui pra vocês. E aí, vocês me digam o que vocês estão achando dessa cor. Será que vai ter saída? Eu tô com medo da saída dele. Mas, se Deus quiser, ele vai sair rapidinho. Até eu já tô me acostumando um pouco aqui com as cores. Aí, depois que a gente acostuma, a gente acaba achando legal. Então, vamos ver como é que vai ser a saída desse aqui. Então, pessoal, o vídeo de hoje era esse. Um vídeo bastante rapidinho pra mostrar pra vocês o que eu tô fazendo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações pra não perder os próximos vídeos. Deixe teu like. Não esquece de deixar teu comentário. Então, um beijo muito grande pra todas vocês. Fiquem todas com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!